Interação homem-máquina e a cibercultura são temas de encontro regional na UFMA. E saiba também, Rádio Ascom produz série especial Direitos Humanos e Democracia. Eu sou Eric Souza e o Cidade Universitária começa agora. Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. A Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura, em parceria com o Laboratório de Convergência de Mídias da UFMA e o Grupo de Pesquisa Tecnologia e Narrativas, vão realizar, entre os dias 13 e 14 de junho, na Cidade Universitária Dom Delgado, o primeiro encontro norte-nordeste da ABCBER. O evento aborda como tema a interação homem-máquina, simbiose, conflito e hibridização. O objetivo é discutir junto à comunidade acadêmica o impacto dos sistemas digitais nas atividades humanas, como um dos principais vetores de transformação da sociedade contemporânea. O encontro conta com palestras ministradas por mestres e doutores em comunicação de algumas das universidades do Brasil afora. Na programação, constam ainda oficinas e apresentações de trabalhos. As inscrições para o primeiro encontro norte-nordeste da ABCBER são feitas pelo site labcondigital.wixsite.com barra ABCBER até o dia do evento, custando R$ 25,00 para graduandos e R$ 70,00 para profissionais e o público em geral. Fique ligado! Mais informações pelo telefone 3272-8407. Mais que lembrar, comemorar, há 70 anos a ONU aprovou a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e há 30 anos foi promulgada a Constituição Federal Brasileira de 1988, um marco no processo de redemocratização do país. Em referência a estes dois momentos históricos, o núcleo de rádio da Assessoria de Comunicação da UFMA lança série especial de entrevistas, Direitos Humanos e Democracia. E em um momento de tensão política em que a palavra intervenção tem sido usada em contextos controversos, é importante lembrar como chegamos até este momento, como podemos chegar aos dias de hoje podendo clamar, podendo lutar por um Brasil melhor. Nesse contexto, entrevistamos especialistas nas diversas áreas do direito, da psicologia e das ciências sociais. Questões de gênero, violações dos direitos humanos, corrupção e outros diversos temas são abordados por profissionais da UFMA e de outras instituições renomadas como ERD, USP e ONU. São oito entrevistas que vão ser reproduzidas todas as segundas, até o dia 16 de julho, ao meio-dia na 106,9 Universidade FM. Após a reprodução na rádio, as entrevistas ficam disponíveis no nosso canal no YouTube. E a primeira entrevista da série com a doutora em Direito, Mônica Tereza Souza, já está disponível no nosso canal. Não perca! O especial Direitos Humanos e Democracia é uma realização do núcleo de rádio da Assessoria de Comunicação da UFMA e tem produção de Adriana Menezes e apresentação de Nilton César e Kessia Carvalho. Mais informações no site ufma.br ou no número 983272 8024. Você quer ouvir essa ou outras edições do nosso programa? Acompanhe o nosso canal no YouTube, o Rádio Assessor com UFMA, e siga também a nossa página no Instagram, arroba Rádio Assessor com UFMA. Você tem dicas ou sugestões? Mande pra gente pelo e-mail radioscomufma1, arroba gmail.com, ou pelo nosso WhatsApp, 983272 8024. O programa de hoje teve coordenação de Marcos Belfort, edição de áudio de Anderson Rodrigues e produção de Kessia Carvalho. Eu sou Eric Souza e o Cidade Universitária de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição! Você ouviu Cidade Universitária. Cidade Universitária. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.